Enquanto me apaixono, chegando bem pertinho do rapaz, que acha que vai ganhar um beijinho, a moça diz Boa noite, vou dormir no meu quarto. Ah não, desculpe, errei. No quarto de hóspedes. Enquanto isso, Álvaro se embriaga e sozinho em casa, se pergunta onde está sua esposa. Na verdade, ela está perto do riacho que corta a fazenda bonita. Lázaro encontra a moça e tirando o chapéu, resolve se aproximar. O rapaz tenta falar sobre o antigo namoro dos dois e pergunta se a mulher foi realmente apaixonada por ele. Catarina responde que foi muito apaixonada pelo rapaz, mas na hora de contar o motivo pelo qual terminou o namoro, se lembra de seu pai que, no leito de morte, comentou que só viveu tanto tempo por causa de Álvaro. O homem também contou que sabia que a filha só se casou com o médico por gratidão e porque ele pressionou muito para que ela aceitasse o pedido de casamento, mas tem certeza de que Catarina será muito feliz com o marido, sem dizer a verdade. Lázaro não desiste e, apesar de Catarina dizer que ainda é uma mulher casada, o clima rola entre os dois. O capataz resolve dar um beijo tímido na moça, mas se arrepende e, com os olhos cheios de lágrimas, dá um beijinho na testa de sua antiga namorada. Catarina vai embora se deitar e Lázaro fica feliz em saber que ainda há esperança. Em casa, Alzira diz a Ezequiel que achava que o médico era um bom homem, mas acha que se enganou. Pois é justamente o diabo quem aparece na porta da casa do casal. Totalmente embriagado e trocando o direito pelo esquerdo, Álvaro invade a casa de Ezequiel, procurando pela esposa. Alzira diz que Catarina não está em sua casa e autoriza o sujeito a procurar onde quiser. Mesmo assim, Álvaro responde que nunca imaginou que a agricultora fosse capaz de ficar do lado de Catarina, mas a moça responde. Eu disse que minha amiga poderia ficar aqui o tempo que precisasse. Mas o senhor foi lá fazer intriga com seu Augusto e nos deixou entre a cruz e a espada. O médico avisa que é melhor o casal não ter acreditado nas mentiras de sua esposa, mas Ezequiel se irrita e diz que só em ver como ele está bêbado, já se deu conta que Catarina não mentiu. As coisas esquentam entre os dois rapazes e o médico manda o capataz não lhe faltar com o respeito. Mas Ezequiel ordena que o homem saia imediatamente de sua casa, já que não encontrou o que estava procurando. Já é tarde quando Gonçalo chega em casa e vai direto para seu escritório, para viajar no beijo que roubou de Regina. A fisioterapeuta também chega em casa e, mentindo para a mãe, avisa que precisou resolver alguns assuntos pendentes sobre o jantar de gala da fundação e não sabia que o namorado iria aparecer. Carla manda a filha ligar para Antônio, porém Regina diz que prefere falar com o noivo no dia seguinte, pois está muito cansada. Na verdade, ela corre para seu quarto e, chorando de novo, não consegue segurar a paixão pelo empresário, lembrando do beijo que trocaram no restaurante. Quem também continua remoendo coisas na cabeça é Jerônimo. Lembrando de seu casamento, ele resmunga consigo mesmo que gostaria de esquecer a razão e sentir sem pensar para poder amar a esposa. No dia seguinte, Renata conhece Catarina e diz que é um prazer receber a moça em sua casa. A bordadeira explica que está terminando de consertar os lençóis e faz questão de entregá-los pessoalmente à moça. Jerônimo diz que, por ele, Catarina pode ficar o tempo que quiser e Renata, imediatamente, avisa que a casa tem muitos quartos e pode acomodá-la, dizendo a Lázaro que ele não precisa mais ceder seu quarto para a moça. Renata olha para Matilde e manda a doméstica arrumar um dos quartos para a esposa do médico, e afirma que a mulher não causará nenhum incômodo. Quando fica sozinho com um amigo, Carlos comenta que está óbvio que Renata não está do lado de Duran, senão ela não teria permitido a presença de Catarina e muito menos oferecido um quarto à mulher. Jerônimo confessa que gostou da atitude da esposa. Alzira, por sua vez, vai ver Álvaro, e chamando o médico de desgraçado, joga na cara dele que o sujeito machucou Catarina, e ela também acabou saindo ferida por ter se envolvido com ele. Por mais que o médico diga que o caso deles não tem nada a ver com sua esposa, Alzira gritando, diz que traiu sua amiga ao se envolver com seu esposo, pois, mesmo ele sendo um canalha, é casado com a bordadeira. Álvaro diz que ele não pertence a ninguém, muito menos a uma louca que fica falando mal dele pelas costas. Mas a campesina não quer saber e atesta que louca foi ela por ter se envolvido com ele. Chorando, ela se diz arrependida por ter estado com o doutor. E o infeliz faz questão de lembrar que o que aconteceu entre eles jamais poderá ser apagado do corpo e da mente de sua amante, alegando que agora, os dois estão unidos para sempre. Alzira manda o médico parar de viajar na batatinha, pois não pensa em continuar com o lesco-lesco, mas Álvaro avisa que agora, a moça pertence a ele, e se ela não quiser continuar se encontrando com ele, vai contar para todo o povoado sobre o caso dos dois. Alzira enfrenta a situação e diz que se ele contar, também não vai ser bom para ele, porém, o médico, alegando que é homem, diz que para ele não vai pegar nada, pois os homens têm a permissão da sociedade para ter várias mulheres, por serem considerados garanhões. O médico não para de falar e diz, você sabe muito bem que a mulher que trai o marido e sua própria amiga se torna desprezível aos olhos do povo. O que diria o Ezequiel se soubesse do que rolou entre a gente? E o Paulinho, então? Como você acha que o menino reagiria se soubesse que a mãe é uma qualquer? Alzira até tenta enfiar a mão na cara do doutor, mas ele é mais rápido e consegue segurar a mulher, antes que ela o acertasse. A agricultora reage e manda o sujeito não se atrever a fazer o que está dizendo, mas Álvaro acaba pegando o rosto da amante com força e avisa que é melhor ela parar de julgá-lo, pois a moça vai sair perdendo e muito machucada. No meio do bafafá, Alzira consegue se livrar das garras do doutor e avisa que ele caiu do pedestal e o odeia. Na bonita, Renata pede as chaves do carro a Carlos, mas Jerônimo quer saber aonde a moça vai e pergunta se a esposa vai fazer mais uma visitinha a Augusto. Com toda a paciência, ela mostra a bolsa e diz que vai à praia, mas o investidor avisa que sozinha ela não vai a lugar nenhum. A moça coloca a mão na testa e diz, Ah, claro! Tinha me esquecido que não sou adulta e não posso me virar sozinha e por isso não posso ir. Jerônimo alega que o caminho é perigoso, mas ela não dá bola e pede novamente as chaves do carro para Carlos. Como o rapaz está numa saia justa, Renata diz, Não vai me dar as chaves? Não tem problema, posso ir a cavalo. Não, espera aí, já sei. Eu posso ir até a fazenda de Augusto e chamar Aurora para me acompanhar e assim talvez o namorado dela me empreste o carro. Carlos se oferece para levar a moça à praia, mas ela dispensa o rapaz, dizendo que não precisa de motorista. Vendo que não tem saída, Jerônimo resolve acompanhar a esposa até a praia. No caminho, Renata se esparrama no banco do passageiro e Jerônimo não consegue tirar o olho das pernas da mulher. Ela percebe a situação e tirando o cinto de segurança, pula para o colo do investidor, sem deixar ele ver a estrada e o carro chega a um despenhadeiro. Renata volta para seu assento. Depois de sentar-se no colo de Jerônimo que está dirigindo. O moço se distrai e quase provoca um acidente, mas consegue parar o carro a tempo. Enquanto isso, Augusto avisa a Ezequiel e Aurora que naquele ano, em sua fazenda, durante a festa da colheita, vai acontecer um evento muito importante. Ele explica que será nesta ocasião que Linhares terá que entregar a colheita da bonita, e por isso, tudo tem que estar perfeito. Dizendo que quer que sua fazenda entre para a história da cidade, na festa da uva, Augusto conta a Aurora sobre a tradição, avisando que vai dar um vestido típico para cada uma das mulheres que forem à sua festa, e para algumas, algo mais que ressaltem a sua beleza. No clube, Selena se cola a César feito chiclete, e quer porque quer que o rapaz saia com ela no fim de semana. O moço explica que já tem compromisso, mas ela insiste. César chega a parar de caminhar para encher a boca com um sonoro não, mas a garota não se toca. Selena muda de estratégia e resolve desistir de sair com o rapaz, mas antes de ir embora, descobre onde César vai estar. Nesse meio tempo, no porto, Branca dá uma aula a Honório sobre os barcos da empresa, pendurada no braço do empresário. No interior, Gonçalo chega ao hospital para pegar a filha e a esposa. Roberta pergunta onde está Matias, e o empresário diz que o rapaz tinha muitas coisas para fazer no trabalho. Josefina não admite e avisa que o enteado deveria estar ali. E por mais que Gonçalo tente explicar que seu filho já assumiu a responsabilidade pelo bebê, a bruaca resolve remendar o marido e diz, até agora ele só assumiu a paternidade, não a responsabilidade que ele tem com a minha filha. Gonçalo não entende muito bem onde a jaburanga quer chegar com o falatório, mas ela explica, eu quero que você exija que o Matias se case com Roberta. O empresário avisa que não vai fazer isso, pois não acredita em casamento sem amor, mas aí mesmo que a porca torce o rabo, e Josefina argumenta que não interessa se o casamento sem amor funcione ou não, e completa, Você sabe muito bem como é a coisa para uma mulher solteira com um filho. E além disso, eu não quero que o meu, quer dizer, o nosso neto viva sendo apontado na rua, como aconteceu com as minhas filhas, pelo abandono do pai. Roberta chora. Gonçalo quer saber o que a filha acha da proposta. E a falsa responde, Papai, eu amo o Matias, e sei que posso fazê-lo feliz, que podemos ser felizes os três. E é claro que eu adoraria casar-se com ele. Não sou pelo que minha mãe falou, nem pelo que vivi na própria carne, mas também porque ele é o único homem com quem eu quero compartilhar a minha vida. Na empresa, Matias conversa sozinho em seu escritório, segurando um álbum de fotografias, e diz que vai dar uma infância feliz para o bebê de Roberta, pois por Renata, nenhum sacrifício é em vão. No dia seguinte, Regina confessa a Inês que o beijo de Gonçalo marcou para sempre a sua vida, e está determinada a terminar o seu noivado com Antônio. Inês diz que apoia a amiga, que se justifica, dizendo que não vai ficar com Antônio só para tentar esquecer o que sente por Gonçalo. Mas, mal acaba de falar, o noivo da fisioterapeuta entra, com um buquê de rosas. Regina e Inês, apavoradas, trocam olhares, e na testa das duas passam um letreiro, dizendo o seguinte, será que ele ouviu? Em Enseada, Aurora aparece na bonita, procurando por Renata. Carlos recebe a mocinha, e diz que sua amiga foi à praia com o marido. Aurora se surpreende, e o agrônomo nota, mas não diz nada. Sem graça, ela deixa um recado, pedindo a Renata que entre em contato, e vaza rapidinho da fazenda. Enquanto isso, na fundação, Inês e Regina respiram aliviadas, por perceberem que Antônio não escutou a conversa. O sujeito nota o climão, e pergunta se interrompeu uma conversa importante. Inês desconversa, e Antônio aproveita para convidar as duas para assistir sua tourada a portas fechadas naquele final de semana, e conta que o evento é para demonstrar o amor que ele sente por sua noiva. Enquanto isso, no Cais do Porto, a jornada de Branca e Honório continua, e a vistoria do barco parece estar indo bem. O que também está indo bem, é a amizade de Constanza e César. Os dois estão na cozinha da fundação, e o rapaz faz a Socialite provar sua nova receita. Ela elogia o doce, mas também resolve dizer que o moço é muito talentoso na cozinha. Obviamente, César aproveita a brecha para insistir em seu convite para o final de semana. Constanza diz que se sente muito velha para o programa, mas o rapaz não quer um não como resposta. Feliz da vida, ele combina de pegar a mulher às 11 horas da manhã daquele sábado na casa dela, e sai tampando os ouvidos, antes que ela desista do passeio. Na fundação, Inês fica animada com o convite, mas deixa Regina numa saia justa. Porém, ela avisa ao noivo que tem algo importante para dizer, mas ele pede que os dois conversem depois do evento, pois naquele momento, sua atenção está toda voltada para a tourada. No litoral, Honório está impressionado com o desempenho de Branca. A mulher prega a maior mentira, dizendo que foi seu pai quem ensinou sobre barcos, enquanto se lembra da pesquisa que fez antes de viajar. No meio da conversa, a executiva conta que seus pais faleceram em um acidente de carro há alguns anos, e Honório educadamente dá seus pêsames à colega, sem saber no abacaxi que está se metendo. Branca resolve filosofar, e diz que a única coisa que quer é viver plenamente, com liberdade em qualquer relação, sem nenhum compromisso, pois nada é certo nessa vida. Nesse meio tempo, na fazenda Abonita, Catarina encontra uma rosa e um bilhete numa árvore. Obviamente, a surpresa é de Lázaro. Na praia, Jerônimo concorda com a esposa que aquela praia é linda. Renata resolve comentar que, pelo menos nisso, os dois concordam. Mas Jerônimo não consegue guardar sua língua afiada dentro da boca e diz, A moça pergunta por que ele precisa ser tão ciumento, e avisa que, se ela tivesse ciúmes da mulher do engenheiro, aí sim, os dois não iriam parar de brigar. Renata resolve mudar de assunto e conta que morou perto da costa quando era criança, e os dois acabam se divertindo um pouco, durante o passeio. Na fazenda, Lázaro surpreende Catarina mais uma vez, levando um molho de hortelã para a moça, e dizendo que, desde que os dois se conhecem, ela sempre faz chá dessa planta, todas as manhãs. O capataz abre seu coração e confessa que continua amando a moça, afirmando que a situação dela vai se resolver e vai ficar tudo bem. Gonçalo chega à mansão com a família e pergunta mais uma vez a Roberta se ela está mesmo decidida a se casar com Matias. Josefina abre o bocão e diz, Não é uma questão de querer ou não querer. O casamento da minha filha com Matias é o correto. Nossa sociedade é muito cruel com esse tipo de situação, e não quero o nome da Roberta na boca do povo. O empresário engrossa a voz e diz à esposa que está cagando e andando para o que os outros possam dizer ou pensar. Os dois discutem e Josefina joga na cara do marido. Tenho certeza de que se fosse outro homem que tivesse engravidado a minha filha, você o obrigaria a se casar. Gonçalo, quando você deu seu sobrenome a Roberta, eu sabia que você sempre iria protegê-la, e é só isso que peço a você. E Matias marca mais um gol no placar do jogo do pé na bunda. É que Adriana resolveu dispensar o rapaz, pois não está conseguindo suportar a situação. Matias tenta conversar com a garota mais tarde e coisa e tal, porém ela diz que precisa terminar tudo, pois, se não, vai acabar se desrespeitando. E entre os dois, não rolou o que eles estavam tentando. Chorando, Adriana diz Eu não sou a mãe do seu filho, não sou a mulher que você ama. Então, o que eu sinto é só meu, e eu tenho que lidar com isso. Essa é a verdade. Se eu continuar com você, eu vou ser tudo o que você quiser, menos eu mesma. E se eu aceitar isso, vou acabar vazia. Para terminar o assunto, Adriana dá um beijo de despedida no rapaz. Tchau, 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 tchau.